A reunião ordinária da Câmara Municipal desta última terça-feira foi composta por 12 vereadores. O vereador Rodrigo Deusdete justificou a sua ausência. Na pauta da reunião, apenas dois projetos e todos foram aprovados por unanimidade. O primeiro deles foi aprovado em segundo turno e proíbe a caiação de árvores situadas em espaços públicos e particulares no município de São João del Rey. Na reunião do dia 20 de maio, o vereador Flávio do Salgado falou da satisfação em ter o projeto aprovado. A importância desse projeto é para poder estar alertando a população para que não pratique este ato que é de grande danificação ao meio ambiente, que é a caiação das árvores, porque esse projeto que nós criamos, a autoria do vereador Flávio do Salgado, esse projeto é de suma importância para defender o meio ambiente, porque a natureza não precisa do nosso jeitinho para poder torná-la mais bela, porque ela já tem a sua beleza natural e sem contar que pintando, caindo a árvore, não mata a formiga, as pragas, simplesmente danifica a estrutura da árvore. A segunda proposta aprovada em primeiro turno foi a que institui o dia municipal do idoso, da vereadora Vera Lúcia. A inclusão desse projeto, no calendário exatamente da cidade, é para valorizar as pessoas idosas. Quem não tem uma pessoa idosa na família, um pai, uma mãe, não é? E eles merecem todo o nosso carinho pelo histórico de vida, de criar os seus filhos, não é? Então nós precisamos valorizar, porque a gente sabe de muitos maus tratos e muitos desses idosos não conhecem as políticas públicas a eles destinadas. Então eu fiz esse projeto com esse intuito de valorização em outubro, com atividades de esclarecimento. E eu também fazendo parte do Conselho do Idoso, que eu também sou idosa, nós queremos valorizar e semana que vem nós já estamos apresentando uma cartilha com relação a esse direito dos idosos. Então eu fico muito satisfeito com isso. Para o presidente da casa, a reunião foi produtiva, com temas relevantes para toda a população. Acho que foi bom. O dois projetos, um fala sobre a proibição da caiação nas nossas árvores no município, né? Isso é uma questão técnica que a gente acha bonito, ficar caiando, né? Passando tinta nas árvores. Isso é terrível, é prejudicial às árvores. Isso é uma coisa, então passou esse projeto. O outro é o dia municipal do idoso também, que é importante, né? De ter políticas públicas e de ter uma preocupação com o idoso. E as outras discussões que nós foram feitas aí sobre a minha casa, a minha vida, que foi entregue ontem e que está todo mundo feliz, né? De entregar ontem 440 casas populares, né? Casas às famílias de baixa renda. Todo mundo ficou feliz. É um projeto que muita gente envolveu, desde o governo federal até aqui no município. Então nós ficamos felizes e essas questões foram polêmicas, mas isso é saudável e isso é bom para a Câmara. Tchau. E aí